Tanta preguiça Faz-me ser o que não sou E tantas vidas que há em mim Quando beijos-me espalhar Existo sempre exceto à tentação Inveja só de quando em vez E a vaidade quer sossegar Ah, contigo o dia já mudou Ah, agora já não sei estar só Explode o coração nos vamos Prometo escrever amor Pelos bancos da cidade Orgulho e sal com gelo e limão Sou um homem novo a renascer Morder a língua Já só de prazer Ah, contigo o dia já mudou Ah, agora já não sei estar só Explode o coração nas mãos Explode o coração nas mãos Contigo o dia já mudou Ah, agora já não sei estar só Explode o coração nas mãos Contigo o dia já mudou Ah, agora já não sei estar só Ah, contigo o dia já mudou O dia já mudou Ah, contigo o dia já mudou Ah, contigo o dia já mudou Ah, contigo o dia já mudou Agora já não sei estar só Explode o coração nas mãos Ah, contigo o dia já mudou Ah, contigo o dia já mudou Ah, contigo o dia já mudou Ah, contigo o dia já mudou